Terry Eglinton nos apresenta, no livro que temos examinado, um excelente ponto de partida para a crítica política. Olha que citação, abre aspas. As necessidades essenciais à nossa sobrevivência e ao nosso bem-estar, como estar alimentado, aquecido e abrigado, aproveitar a companhia dos outros, escapar da escravidão e do abuso e daí por diante, podem funcionar como uma base para a crítica política, no sentido de que qualquer sociedade que não satisfaça tais requisitos nitidamente está deixando a desejar, fecha aspas. Precisa explicar? Qualquer sociedade que não satisfaça tais requisitos nitidamente está deixando a desejar. O que falar, então, do nosso país? Outra citação superimportante, abre aspas. Está falando sobre o marxismo. O livre florescimento dos indivíduos é o objetivo primeiro de sua política. desde que nos recordemos de que esses indivíduos precisam descobrir uma forma de florescer em conjunto, fecha aspas. Olha, esse deveria ser o grande vetor da missão da igreja no mundo. Fazer a vida humana florescer. Levar homens e mulheres à plena expressão da beleza, da imagem de Deus presente em suas vidas, dando assim a sua contribuição para o progresso da literatura, a arte, ciência, tecnologia e a cidadania. O florescimento em conjunto tem de ser igualmente fomentado pela igreja. Olha, vem aí o meu curso sobre política. Será lançado na próxima semana. Ele o ajudará a tratar das grandes ideologias políticas à luz da teologia do Antigo e do Novo Testamento. O ajudará a agir de uma forma cristã. Penso que ele lhe dará mais segurança para o debate político. E eu espero, nesse curso, apresentar ferramentas para que você se transforme num instrumento de mudanças históricas. Eu quero ver como se transforme num instrumento de mudanças históricas, Como mas me deixa hojeriver aqui interface ontem! Obrigado.